Esse tipo de avaliação que está sendo feita, olha, você também pode fazer aqui na Estético Nordeiro, eles não vão cobrar absolutamente nada. É uma avaliação mais profunda para analisar como é que está a sua pele. Então, através desse monitor, dá para saber, olha, está vendo? Tudo mais profundo, as impurezas, os cravinhos, tudo que tem que ser feito para então partir para o tratamento, que é o que a Denise está fazendo aqui. Tratamento à base de que, Denise? Olha, dependendo do biotipo cutânea, a gente vai especificar o tratamento mais adequado. No caso, ela já está com tudo adequadinho. Já está tudo adequadinho. Já vai sair daqui com a pele toda linda. Ela tem uma hidratação cutânea. No caso dela, a hidratação. Agora, tem outro tipo de avaliação que também é gratuita aqui na Estético Nordeiro para examinar a pele mais superficialmente. Também é gratuita essa avaliação. Aí você vai passar por uma limpeza de pele que continua com aquele preço de R$ 25,00 e ainda com brinde, né? Você ganha uma sessão de bronzeamento, mais uma massagem mecânica e uma sessão de estética corporal. E uma dica boa também, que acima de R$ 100,00, você já pode ganhar brindes aqui na Estético Nordeiro. Pode ser uma cesta da menor ou a maior. Depende do valor que você vai gastar. Tem presente até como bicicleta, micro-ondas, tem sambicheira. Tem também cafeteira elétrica. Quer dizer, vai depender aí do pacote que você fizer com a Estético Nordeiro. E olha que dica boa. Você presente à sua mãe, não é? Com alguns pacotes que tem aqui na Estético Nordeiro. O bronzeamento, por exemplo, R$ 4,90 a sessão, no mínimo 30 sessões. O pessoal já está ligando, está todo mundo querendo saber. Você também pode fazer isso, você como filha, né? Peça, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Tem o tratamento corporal também. Quatro facelas de R$ 99,00, são no mínimo 40 sessões. E a hidroginástica, mais a musculação, de 10 da manhã até as 3 da tarde, R$ 39,00 por mês, no mínimo 4 meses. Quer dizer, não pode perder tempo, tem que voar para a Estético Nordeiro. Inclusive, essa promoção dos brindes e tal, é só nessa semana, tá bom? Então, corra de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 9 da noite, no sábado, das 8 até as 4, na Rua Muniz de Souza, na Aclimação. O telefone é a Sônia, vai falar para mim. É 277-8933. E na Avenida Cotovia, 350 em Moema, você também fala no telefone. 542-5988. Estética Nordeira, para você ficar linda e se sentir muito mulher.